A dona Maria do Amparo foi até uma agência bancária localizada no bairro Pissarra, zona sul de Teresina, para pagar uma fatura. E já gostou da novidade da FEBRABAN, Federação Nacional de Bancos. Fica melhor. Por que fica melhor? Porque muitas vezes a gente deixava de pagar, ficava com a fatura esperando o outro mês, porque não tinha condição de pagar o atrasado. E agora? Agora a gente pode pagar, né? A gente pode ir no banco, na agência e pagar mesmo que esteja atrasado. A partir de março, a FEBRABAN vai descentralizar os locais de pagamentos dos boletos bancários. Quem estiver em atraso vai poder pagar em qualquer agência bancária. Eu amo muito. Vai utilizar os serviços, não é? Vai sim, porque às vezes eu tenho que pagar o negócio, só tenho que pagar lá do centro. E aqui eu posso pagar. A intenção da Federação Nacional de Bancos é evitar fraudes em todo o Brasil. Os desvios têm assustado as agências bancárias. Mais de 320 milhões de reais já foram roubados. Um novo sistema também está sendo desenvolvido para diminuir os crimes. Até o final do ano, os boletos em qualquer valor deverão ser aceitos em qualquer agência bancária, mesmo se estiverem vencidos. É bom ou ruim a medida? Excelente. Por quê? É, porque a comodidade é melhor, né? Para todos nós, né? Tanto para mim, como todos os clientes, né? Mas você está num local mais perto e não pode pagar e agora vai poder. Com certeza. Você está mais próximo de qualquer agência, né? E aí você pode fazer o pagamento e fica mais fácil. E aí você pode fazer o pagamento e fica mais fácil.